Atenção, cronograma para as provas do ENEM 2021. Sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares ENEM e Concursos Públicos. Vejam as datas oficiais e previstas para o ENEM 2021. Após o dia 25 de outubro de 2021, divulgação do caderno de confirmação da inscrição da versão digital e manual, por meio da página do participante, site oficial do ENEM. Dias 21 e 28 de novembro de 2021, aplicação das provas para quem já está inscrito no exame atualmente, seja como pagante ou isento, para a versão digital e manual do ENEM. 2 de dezembro de 2021, gabarito oficial do ENEM, versão manual e digital. Dias 9 e 6 de janeiro de 2022, aplicação das provas para novos inscritos, pessoas privadas de liberdade e a reaplicação do exame, para a versão manual do exame. Dia 19 de janeiro de 2022, gabarito oficial do ENEM, versão manual e digital. Dia 21 de janeiro de 2022, previsão da divulgação da nota do ENEM 2021, para todos os inscritos. Atenção! O horário usado no Brasil todo é oficial de Brasília. Desta forma, quem está em um fuso horário diferente, deve realizar as provas do ENEM com base nas horas da capital brasileira. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as novidades, gostou? Dá um like. E vocês que estão estudando para o ENEM 2021, acessem a playlist Rumo ao ENEM 2021. O link está na descrição da videoaula. Espero que tenha gostado e até as próximas!